Sete partidos de oposição, PROS, PHS, PEM, PSL, PDT, PRD e PPS se reuniram e protocolaram um pedido de abertura de uma comissão especial na Câmara dos Vereadores. O pedido é referente ao caso do áudio envolvendo o presidente da Câmara, Eugênio Serpelloni, onde trocas políticas e indicações de cargos na Prefeitura são citados. Nenhum dos partidos tem representatividade na Câmara. Em razão disso, eles se reuniram para pedir aos vereadores uma atitude. O posicionamento do grupo é muito claro. O artigo 2º da Constituição fala a respeito da independência dos poderes. A lei orgânica do município, por conseguinte, também versa sobre isso. E o Regimento Interno da Casa diz que uma das atribuições da Casa, da Câmara, é zelar pela moral da Casa, pelos bons costumes. E quando a independência da Casa é quebrada, entendeu? Esse zelo é posto de lado e esse grupo quer que essa situação seja revista. E que as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Esse é o objetivo. A população vem cobrando informações e a investigação do caso, onde a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores estão envolvidos. A sociedade expressa a sua repulsa, a atitude. O que acontece é que a sociedade faz o seu ato, mas ato individualizado, cidadão por cidadão. E nós, enquanto lideranças político-partidárias do município, com a representatividade otorgada por esta posição, nós tomamos a posição para poder atender o anseio da sociedade, para poder dar legalidade a esse clamor da população. A população não consegue mais conviver. Na esfera federal nós temos problema, na esfera estadual nós temos problema, na esfera municipal nós temos problema. E nós entendemos, o grupo entende que o ajuste da situação, ele parte de casa, parte daqui do município. Não adianta nós ansiarmos termos políticos federais, de boa índole, de bom comportamento, de boa postura, éticos, se nós não cobrarmos a ética, a postura e os bons costumes, a responsabilidade daqueles que estão iniciando. Nós temos aqui hoje vários vereadores que estão em um início de mandato, adquirindo experiências. Então nós precisamos dizer a eles que ser vereador é chamar para si uma responsabilidade, de representar a população e de fazê-lo de forma adequada. Para os partidos, esses favores políticos em troca de cargos ferem não só a lei da casa, como a moralidade política. Por isso eles fizeram uma solicitação aos vereadores, para acompanharem e fiscalizarem o caso. O que a sociedade de Rolândia esperava, o clamor da sociedade, é que os vereadores por si tivessem tomado a atitude de representar, de criar a comissão e de averiguar os fatos. Mas a composição, da forma que ela está, quem entende um pouquinho, consegue ver que realmente não é fácil trabalhar na política do jeito que está o formato da casa hoje, com esse objetivo. Por isso que a população indignada na rua nos comoveu enquanto liderança, para poder fazer então essa solicitação. E vocês protocolando isso também fica mais fácil de cobrar, né? É, nós vamos fazer essa solicitação aqui hoje. A partir daqui, nós vamos ao Ministério Público Municipal, às instâncias devidas no Estado, dizer a eles, né, da nossa solicitação, da indignação da população, para que eles entendam que, de fato, a população quer que as coisas sejam avaliadas, analisadas, e se houver irregularidade, que essas irregularidades sejam tratadas com responsabilidade e que os culpados pelas irregularidades sejam punidos conforme a lei determina que ou seja. Obrigado. 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 Obrigado.